Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Consciência Cristã Cast, o nosso CC Cast. E hoje nós temos um convidado muitíssimo especial, alguém que vocês conhecem muito bem. Eu tenho o prazer de ter uma conversa agradabilíssima com meu querido amigo, o pastor José Bernardo, preletor do nosso encontro há muitos anos, alguém que tem nos ajudado muitíssimo. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Pastor José Bernardo, seja muito bem-vindo aos estúdios da Consciência Cristã. Eu que agradeço o privilégio de poder estar aqui novamente com vocês, né? Já perdi a conta de quantos anos são? Muitos anos. É muito bom estar aqui novamente na Consciência Cristã e podermos trabalhar principalmente sobre um tema tão importante, difícil, mas extremamente importante, que é o poder do Espírito. Uma maravilha. Pastor José, os nossos irmãos o conhecem bem, o senhor como nós bem o sabemos estar aqui conosco há bastante tempo, mas eu gostaria, como de costume, que o senhor fizesse aquela introdução, falando um pouquinho a respeito do senhor, daquilo que o senhor tem feito, com o que tem se envolvido, para nós nos ambientarmos. Eu sou um pouco fora da caixa, né, da maioria dos predetores. Eu sou missiologista, fundei no ano 2000 uma agência missionária de mobilização evangelística, que é a AME. A AME, ela é uma agência bastante grande em termos de abrangência, né? Em 24 anos, 23 para 24 anos de trabalho, nós já ajudamos mais de 60 mil igrejas, né, nesse tempo, com motivação, treinamento, suprimento de materiais, de currículos e também com apoio estratégico na consultoria para problemas específicos, né? Então, essa visão não é aquela evangelização, distribuição de folhetos, né? Evangelização para nós é uma coisa mais ampla, é comunicação do evangelho, desde a abordagem das pessoas até o discipulado e a capacitação para a liderança. Então, uma visão bastante abrangente. E o Ministério tem ênfase em crianças, adolescentes e jovens, porque são as idades em que as pessoas estão mais prontas prontas para a conversão. As estatísticas mostram que a maioria dos crentes se converteu, três quartos dos crentes se converteu abaixo dos 24 anos de idade. Então, a gente vem procurando ajudar as igrejas a alcançar essas novas gerações, principalmente na medida em que a liderança vai ficando mais velha, mais conservadora e já não vai sendo muito capaz de alcançar as novas gerações. Então, a gente vem insistindo, trabalhando, preparar a liderança para poder alcançar as novas gerações e a igreja continuar saudável. Então, é com isso que a gente vem trabalhando. Uma outra nota que diferencia um pouco é porque, desde a época do seminário, no final da minha adolescência ali, quando eu entrei no seminário, é que eu já me desolidi muito da teologia sistemática, do modo como ela vem sendo praticada, quase unânime, né? O sujeito vai para a faculdade teológica e acha que é a única teologia que existe. Verdade. E eu abracei, com meus 17 para 18 anos, na verdade, bem dentro dos 17 anos, eu abracei a teologia bíblica e eu venho estudando teologia bíblica e procurando praticar a teologia bíblica, você menos estuda do que pratica, né? Ou seja, a visão é a prática do texto bíblico. E fundei um ministério baseado nisso, a gente tem procurado treinar novos líderes com essa visão de olhar o texto bíblico com uma visão prática, né? Ou seja, transformadora, que afeta não somente o aspecto cognitivo, intelectual, mas que afeta o aspecto comportamental, que afeta as emoções, os sentimentos, a personalidade das pessoas. E dentro dessa teologia prática, a gente vem explorando uma psicologia bíblica, ou seja, o que a Bíblia diz acerca dos temas que a psicologia diz. E trabalhando agora mais recentemente, nos últimos dois ou três anos, nós vamos trabalhando muito forte uma pedagogia bíblica para fazer frente ao Paulo Freireanismo e outras linhas da pedagogia que são contrárias ao Evangelho, contrárias ao pensamento cristão, ao pensamento bíblico. Então, é desse jeito. Muita coisa acontecendo para a glória de Deus. O pastor Zé Bernardo está conosco aqui por ocasião da participação dele na 26ª edição do Encontro de Para a Consciência Cristã. E eu estava conversando com ele a respeito dos compromissos que ele tem aqui em Campina Grande por ocasião desses dias. São vários para somar toda essa missão que Deus já tem permitido que ele desenvolva junto com toda essa equipe. Para a glória de Deus. E qual a expectativa, pastor? Qual viver mais um momento? É mais uma edição? São novos desafios? Há todo um projeto que vem sendo desenvolvido pelo senhor e pela AME. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso. Mas por hora. Chegou a cidade, revendo os amigos. Qual a expectativa para o evento? Olha, a expectativa para esse evento, ela começou, na verdade, no anúncio, no ano passado. Esse é um tema extremamente importante. Eu venho há vários anos dizendo para pentecostais e não pentecostais que a crise missionária tem uma relação muito forte com a falta de uma vivência maior do Espírito Santo. Ou seja, na medida em que a igreja, por várias razões, negligencia a pregação, a evangelização, o cumprimento da missão no poder do Espírito Santo, ela obviamente vai ter uma dificuldade. Porém, nós sofremos um problema sério. É de que todos os exageros, as loucuras da teologia medieval, aí, por volta da época da reforma, você tinha aí um mosteiro do Espírito Santo que adorava um dedo do Espírito Santo. Estava lá o dedo do Espírito Santo. Se existe loucura maior do que essa, pensar que o Espírito tinha um corpo já é uma coisa louca e que um dedo dele ficou... Essas coisas produziram uma atitude reacionária. Às vezes, a gente ignora o quão reacionária foi a reforma. Então, você tem um movimento de pêndulo, né? Que já era gravíssimo durante os primeiros momentos da reforma e com os reformadores, né? De rejeitar tudo aquilo que veio da teologia medieval. E mesmo que depois tenha havido, por muitos teólogos, um certo namoro com a questão da teologia medieval, houve um novo momento reacionário com o movimento pentecostal. Ou seja, à medida que o movimento pentecostal surgiu, de novo você tem um movimento reacionário de negação, de tal. Então, acho que nossa teologia está muito mais pronta a dizer o que o Espírito Santo não é, o que o Espírito Santo não faz, o que o Espírito Santo não pode, do que efetivamente viver o enchimento do Espírito e viver aí no poder do Espírito. Então, essa atitude reacionária, medrosa, receosa, produziu nas teologias sistemáticas uma série de complicadores e de obstáculos que, obviamente, dificultam para a gente conversar sobre o poder do Espírito. Então, as expectativas que eu tenho é que haja um resgate desse viver no Espírito, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito, ser mergulhado no Espírito, viver uma vida plena do Espírito Santo, porque ela é necessária para o cumprimento da missão. Não é possível que a igreja cumpra a sua missão de comunicar o Evangelho a todas as pessoas sem esse enchimento do Espírito, porque é Ele que nos habilita para sermos testemunhas, para pregarmos a Palavra com poder e de uma maneira efetiva. Então, minha expectativa, desde um ano atrás, eu estou orando por isso, estou clamando ao Senhor por isso, é um resgate desse valor. Um dos livros que eu li no ano passado, um teólogo americano, algo até controvertido aos olhos de muitos, mas ele se queixa muito de que nós temos a nossa teologia muito logocêntrica e pouco pneumocêntrica, ou seja, a gente perdeu um eixo dessa teologia, a gente deveria ter duas rodas e a gente anda com uma só. Ainda que duas rodas não é um exemplo perfeito, justamente porque o Espírito Santo e a Palavra devem funcionar juntos, mas são dois aspectos da nossa teologia, a gente lida com um só. A gente quer ser muito bíblico, mas muitas vezes não somos suficientemente sentados no Espírito, o Espírito Santo fica aquela pombinha circulando em volta do trono do Pai, do trono do Filho e quando, na verdade, toda a obra de salvação tem o Espírito Santo como uma figura central. Foi ele quem gerou Jesus, foi ele quem guiou Jesus, orientou Jesus, foi ele quem inspirou a Palavra, foi ele quem conduziu a Igreja e a gente acha que é uma pombinha que tem um lugar meio terceiro lugar da trindade, ou seja, não é uma figura muitas vezes tão significativa para os crentes. E, infelizmente, exageros, malinterpretações vão para o outro extremo e causa mais medo nesse setor e cria aí um cisma que, infelizmente, a gente não pode ignorar. Eu sei que é meio off-topic eu falar disso aqui, meio fora, mas não dá para ignorar que existem esses problemas, não dá para ignorar que existem esses obstáculos e que eles atrapalham a gente de entender o que é pregar no poder do Espírito, o que é orar no poder do Espírito, o que é entender a Palavra, estudar a Palavra no poder do Espírito, o que é se santificar no poder do Espírito. Quando a gente ignora isso, nós não vamos ser capazes de, sozinhos, com nossa própria força, nosso próprio entendimento, realizar todos esses... Perfeito. Perguntei acerca da expectativa do pastor e agora a minha expectativa é que a sua se cumpra, pastor, em nome de Jesus. Pastor, nós falamos um pouco a respeito da sua participação, mas eu gostaria que você desenvolvesse um pouco agora a respeito da AME, da missão, porque a AME, os irmãos bem o sabem, ela tem uma participação preponderante para a realização do encontro para a consciência cristã. A AME está diretamente envolvida com a consciência cristã Kids, com a consciência cristã Adolescentes e Jovens, e o pastor José Bernardo e sua equipe, a AME Evangelizar, eles desenvolveram... Todo um aparato pedagógico que tem sido implementado e que tem nos abençoado muito. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito, pastor, de todo esse projeto que está sendo desenvolvido. Nós começamos muito tempo atrás. Todo ano eu tento fazer o histórico, mas nunca tenho ele de cabeça. Já faz muito tempo. Eu acho que estamos indo para provavelmente uns 15 anos de trabalho junto com a consciência cristã. Nos primeiros dois ou três anos eu não pude vir, porque eu também administro uma agência missionária muito grande nos Estados Unidos. Sou vice-presidente, responsável por uma série de departamentos. E nós normalmente temos um encontro muito importante em fevereiro, então era difícil conciliar as duas coisas. Mas a consciência cristã, ela é de uma importância tão grande que eu terminei negligenciando o meu trabalho nos Estados Unidos e comecei a valorizar cada vez mais. Então, a cada ano eu comecei a me dedicar mais. E hoje está acontecendo, nesse momento, um evento bastante grande lá nos Estados Unidos e eu nem consigo acompanhar, nem mesmo online, porque estamos aqui totalmente envolvidos. Então, nesses últimos anos, a gente foi entendendo o valor da consciência cristã como o principal, se não o maior evento de apologia bíblica, não somente no Brasil, mas eu não conheço no mundo um movimento específico de apologia bíblica, de discutir biblicamente os temas, maior do que a consciência cristã. Então, entendendo essa importância, a gente passou a se dedicar cada vez mais e progressivamente passamos de convidados a parceiros. E cada ano que passa estamos investindo mais na consciência cristã. Esse ano nós estamos investindo 30% mais do que nós investimos no ano passado para garantir a realização do Consciência Kids, do Consciência Jovens, que de manhã também reúne os adolescentes, e também o Consciência Líderes, que são pastores e líderes de jovens e de adolescentes. Então, esses três eventos, mais nossa participação nas plenárias, mais um estande que nós mantemos para informação, para ajudar as pessoas a entenderem melhor o que estamos fazendo, todos esses esforços, eles estão justamente no sentido de cooperar com a consciência cristã para a realização. É lógico que nós não há ainda oportunidade de nós colaborarmos diretamente na realização das plenárias, por várias razões, mas aliviando a Avinac, desses eventos periféricos são extremamente importantes, jovens não são menos importantes que os adultos, as crianças não são menos importantes do que os jovens, mas, obviamente, eles são eventos que terminam sobrecarregando a consciência cristã. É interessante esse comentário do senhor, porque, às vezes, os nossos irmãos acompanham as plenárias que ocorrem à noite e ficam, assim, impressionados com a quantidade de pessoas naquela plenária, mas, é porque vocês não viram consciência cristã kids, vocês não viram consciência cristã jovens, o espaço das crianças é enorme. Ontem, nós estamos, por ocasião, da 26ª edição, hoje seria o segundo dia, estamos no segundo dia, ontem foi a abertura e o kids, eu conversava com o pastor Zé Bernardo aqui nos bastidores, estava lotado, repleto de crianças. É impressionante. E nós temos procurado valorizar muito, tanto que cada ano, desde que nós assumimos o kids, eu normalmente faço a abertura do kids. Para que as crianças saibam que elas são importantes, elas podem ter lá um preletor, que é um preletor da conferência, que vai falar com elas do jeito delas. Então, ontem eu fiz uma pregação dramatizada, então, eu fazia uma narração e aí as crianças ali faziam os quadros, as cenas dramáticas e tal, foi bastante divertido e as crianças conseguiram aprender o conceito principal do que é andar no espírito e produzir o fruto do espírito, diferente de andar na carne e produzir as obras da carne. Então, ontem esse foi o tema, a gente trabalhou forte isso, as crianças no final podiam repetir o conceito central, aprenderam isso, né? Falou, eu que estava por lá. E eles... E foi bastante interessante, porque a criança se sente muito indefesa, como a gente se sentiria, quando os adultos em volta começam a brigar, ou quando os adolescentes, como as próprias crianças começam a brigar, discutir. Então, ver como o apóstolo Paulo interpretou a briga entre os gálatas e toda essa dificuldade que os gálatas passaram. E como é que ele propôs resolver isso, andando no espírito e não na carne, ajudou as crianças a, inclusive, entender como é que elas podem ajudar em volta ou, de alguma forma, não serem apenas passivos nessa história, mas ter um entendimento do porquê as divisões, as separações, as brigas, as discussões acontecem e de que maneira que elas podem vencer isso. Então, esse foi o nível da pregação. Lógico que não é uma linguagem bastante acessível para as crianças usando teatro, usando, enfim... Por falar em recursos, pastor Zé, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do projeto que vocês desenvolveram tanto para as crianças como para os nossos jovens, porque a resposta do senhor vai nos levar a uma próxima pergunta que eu já antecipo, que vai ser justamente a implementação do projeto para os líderes de jovens e adolescentes. Eu vou dar um feedback ao senhor do que eu tenho ouvido na cidade, nós já falávamos sobre isso, inclusive, mas a princípio, pastor, como vocês pensaram esse planejamento? Porque as nossas crianças, elas não ficam ali se divertindo apenas. Há um espaço lúdico de diversão, mas elas são ali encorajadas a estudar as escrituras, há toda uma proposta, a propositiva por trás, isso foi desenvolvido pela AME. Eu gostaria que o senhor desconheça um pouquinho do projeto para as crianças e para os nossos jovens. Se eu talvez pensar nisso apologeticamente, vamos ver, ou seja, como a igreja normalmente faz as coisas e como é que nós estamos ajudando a igreja a fazer? Em novembro, eu fiz aqui na primeira Batista em Campina Grande, querido pastor Sebastião, fizemos um evento para líderes de crianças, adolescentes e jovens, onde nós justamente falamos muito dessas coisas, ou seja, o que tem que se diferenciar no nosso Ministério de Crianças, Adolescentes e Jovens? Normalmente, a igreja, ela tem uma visão muito voltada para eventos. Ah, precisamos realizar um evento de crianças, precisamos realizar um evento. Como é que realiza um evento? Ah, o que faz um evento ser interessante? E você trabalha dessa forma. O que nós temos trabalhado é o entendimento de quando a Bíblia nos manda ensinar todas as coisas que o senhor nos ordenou, ela está falando de uma proposta pedagógica e uma proposta pedagógica, ela precisa necessariamente iniciar-se com o objetivo didático que você tem. Então, essa é a diferença. A AME não faz o Consciência Kids, ou mesmo Consciência Jovens, a partir de quais são as direitos para realizar um bom evento. Nós fazemos a partir do que nós queremos que as pessoas aprendam. Qual é o objetivo didático? E isso, então, é que vai direcionar todos os aspectos do evento. Tanto aqueles que vão ser negados, por exemplo, nós tínhamos um serviço de lanchonete dentro do Kids. Isso distraía imensamente. É lógico que as crianças precisam comer, o estômago delas processa muito rápido e é pequeno. Mas a lanchonete dentro do evento representava um certo problema no alinhamento missional. Ela não contribuía para o objetivo didático. Então, eu sentei com o pastor Euda, foi muito sensível a isso e tal. Não foi simples, não foi fácil. E nós, então, assumimos isso. Então, uma parte do investimento que a AME tem feito é justamente no lanche. Nós compramos o lanche para as crianças igual para todo mundo e damos o lanche para as crianças para que o momento do lanche seja mais organizado e esteja mais incluído dentro. Então, quando você tem um objetivo didático, não somente você decide o que você vai fazer, mas também decide o que você não vai fazer. Porque há um objetivo. E tudo que cai fora daquele objetivo, tudo que vai contrário àquele objetivo, precisa ser eliminado. Então, uma das coisas que são decisivas para criar um bom projeto de ensino da palavra de Deus é definir, antes de tudo, qual é o objetivo didático. Isso é elementar. Qualquer pessoa que estuda pedagogia sabe disso. Mas, infelizmente, a igreja não se guia pela proposta didática. Ela se guia pela proposta do evento. Eu quero produzir um evento bom. Bom, isso não é pedagogia. Isso é marketing. Então, a igreja hoje se guia muito mais pelos objetivos de marketing do que pelos objetivos didáticos. E, no final, ela não sabe se as pessoas aprenderam ou não aprenderam. Ela sabe se as pessoas gostaram. Ou se o evento foi bom ou não. Se as pessoas gostaram ou não do evento. Mas o fato de elas gostarem do evento não significa que elas foram transformadas. Não significa que a mente delas foi renovada. Que o coração delas se converteu, foi transformado. Então, creio que o primeiro de tudo, antes de tudo, é essa questão da definição do objetivo didático. E eu diria que a segunda coisa, tão importante quanto essa, é que nós nos guiamos por uma teologia bíblica. Onde as escrituras são estudadas não para o processo cognitivo, simplesmente, ou meramente. Mas para a construção de uma fé transformadora. Para a construção de uma fé que efetivamente possa levar a resultados. Então, a Bíblia não é para ser estudada para se fazer propostas, dogmas, doutrinas. A Bíblia deve ser estudada para ser praticada. Deuteronômio 29. 29 é o textuário da teologia bíblica. Aquilo que não está revelado é para o Senhor, que está revelado é para vocês, para os seus filhos, para vocês praticarem. Então, essa leitura do texto bíblico, não para saber que doutrina é que o texto trata, mas para saber quais são os aspectos práticos que precisam ser implementados na nossa vida, faz muita diferença na hora da construção de qualquer projeto de ensino, de qualquer projeto didático. E essas duas coisas, eu diria, há outros aspectos, mas essas duas coisas são fundamentais para criar, tanto para os jovens, a mesma coisa. Então, os jovens, a gente vai envolver tecnologia, eles têm o celular ali. Já, as crianças, a dramatização. Oi, jovens. Os jovens, o celular. Eu normalmente sou o pastor que digo, liguem os seus celulares. Vamos pegar, liguem os seus celulares. Então, a gente conseguir que os jovens participem usando a tecnologia, usando vários recursos, discutindo temas que são pertinentes. Uma vez, uma líder de uma certa igreja estava observando os adolescentes na nossa escola de liderança há alguns anos atrás. E os adolescentes ali com duas horas e meia, quase três, discutindo em cima do texto bíblico e tal. E essa pessoa chegou ao seguinte sumário, ao seguinte resumo. E também, eles estão discutindo só o que interessa para eles. aí eu disse, meu irmão, alguém, por acaso, discute, conversa, seja adulto, seja idoso, um assunto que não lhe interessa. Ou seja, não adianta eu chegar para os jovens e tentar um catecismo, por mais nobre, por mais importante, por mais excelente que tenha sido a autoria daquele catecismo, de assuntos que as pessoas não estão interessadas neles. É preciso que eu os leve a encontrar na palavra aquilo que é pertinente ao seu dia a dia, aquilo que é pertinente à sua vida e dessa forma construir uma fé prática, uma fé vivencial, uma fé sólida, uma fé bíblica que realmente define o dia a dia das pessoas, que define a sua conduta. Então, o evento jovem, apesar de ser num teatro, ele é bem formal, você senta cada um numa cadeira, mas a gente procura de todos os modos deixá-lo mais dinâmico e tal. E há um terceiro evento que a AME assumiu no ano passado, que é o evento para pastores e líderes e pais de adolescentes e jovens. Métrico, eu queria lhe dar o feedback aqui. Em que sentido? Porque, como nós estávamos conversando, eu sou aqui de Campina Grande, cidade que sedia o evento. E a AME, ela começou esse projeto, pastor, sobretudo com os jovens, já que nós vamos falar para os líderes de jovens e pais e jovens. E o que ocorre? Quando o encontro, ele terminava, pelo fato de nós permanecermos na cidade, esses pais e esses líderes vinham nos procurar. Por quê? Por mais que o teatro seja um espaço grande, os líderes queriam participar porque os jovens chegavam na igreja local comentando, olha, eu fui na Consície Cristã e a AME desenvolveu um projeto e foi muito bom e a gente cresce na igreja local e o pessoal vinha até nós. Eu recebi muitas pessoas, era por mensagens, ligações, me procuravam pessoalmente. Pastor, eu queria ter contato, ter um material, como é que a gente pode fazer? Eu posso ir, teve um líder em especial, mandei até um abraço para ele, meu amigo Rodrigo, que ele falou, eu não vou nem atrapalhar, eu posso ficar só lá, pé lá atrás para ouvir, para entender, para tentar replicar. Então nós nos reunimos, conversamos, eu levei a ideia para o Pastor Euder mais de uma vez, inclusive, graças a Deus isso ocorreu, o senhor foi sensível a esse pleito para toda a sua demanda e o trabalho com líderes de jovens e adolescentes e para os pais, graças a Deus agora é uma realidade, eu louvo a Deus por isso. Então esse foi um pouquinho do contexto, só para o senhor ficar sabendo o feedback para a glória de Deus, eu estou muito feliz particularmente e eu encorajo muito a esses jovens, esses líderes a participarem porque eu sei da diferença que fez na vida dos nossos jovens para a glória de Deus aqui. Então, dito isso, eu gostaria de você falar um pouquinho. Agora eu entendi porque o Euder foi tão sensível na hora de aprovar o evento. Com certeza. E ele teve que pensar um bocado, porque são muitos eventos, são muitos seminários, chegou um momento que o Euder falou eu preciso reduzir um pouco, porque ele já tinha seminário assim, muitos seminários nas tardes e termina, é um conceito básico, quando você tem muitas opções, às vezes as pessoas nem sabem o que escolher e às vezes elas escolhem mal, às vezes elas não aproveitam bem. Então, criar mais um seminário naquele momento exigiu da direção da Vinac um certo cuidado, um certo pensamento. Mas, enfim, justamente porque é uma demanda extremamente importante, extremamente grande, significativa, a gente conseguiu. Então, nós vamos, escolhemos três temas, nós vamos com os pais e líderes num esquema de fórum, porque nós não queremos assumir que nós sabemos nem todo o problema e nem toda a solução. Então, quer dizer, é preciso levar em conta a experiência desses pais, desses líderes e poder, justamente, debater sobre essas questões. Então, nós vamos, por exemplo, esse ano não vamos abordar sexualidade com adolescentes e jovens, nós vamos abordar no poder do Espírito em vários aspectos, no fruto do Espírito, no caráter, vamos abordar oração, vamos abordar Bíblia, um estudo bíblico, vamos abordar a santificação. Então, nós vamos abordar vários temas da vida do jovem cristão, chamando-os à responsabilidade de serem plenamente crentes, não meio-crentes, como muitas vezes eles são tratados ou a igreja pensa, mas crentes inteiramente. E um assunto que é um assunto extremamente significativo para as pessoas nessa idade, que é a questão da sexualidade e principalmente no momento em que a sexualidade tomou ares tão pós-cristãos e tão loucos nesse tempo, nós vamos tratar com pais e líderes sobre o tema da sexualidade em um dos dias. Então, a gente começa no domingo, segunda e terça. Cada dia nós temos um tema. O primeiro tema será acerca dessa compulsão dos jovens por novidades que muitas vezes os tiram das coisas fundamentais e os ligam ou conectam a coisas passageiras, novidadeiras. Então, essa compulsão do jovem por novidade, de que maneira o evangelho bíblico, histórico pode ser apresentado ou deve ser apresentado como novidade de vida para o adolescente, para o jovem. Depois nós vamos tratar de sexualidade, vamos tratar de um tema bastante difícil que é a questão da obediência nessa época em que o jovem se torna tão rebelde, tão, enfim, vamos tratar um bocado sobre a questão também das amizades, os relacionamentos, visto que os nossos jovens tendem a passar cada vez mais tempo no mundo com pessoas mundanas e a igreja muitas vezes depois da pandemia principalmente ela se reúne muito brevemente, se diminuíram bastante aqueles vínculos profundos, aquela vontade de simplesmente estar juntos e isso é muito problemático para o jovem que é mais gregário, que é mais, que precisa estar mais junto com os outros e tal. Até nisso, o desenvolvimento de uma maior individualidade, esse individualismo crescente, a solidão e todos os problemas emocionais que ela traz, então nós vamos discutir isso. E basicamente então com os líderes a gente vai num esquema, num ritmo mais de fórum, de discussão, a gente bota lá vários círculos de cadeiras e eles vão debatendo, vão discutindo, a gente vai interferindo, buscando sair dali com uma visão, uma diretriz, bíblica, um consenso bíblico para tratar daqueles temas mais específicos e formamos relacionamentos. Muitos desses líderes terminam se vinculando comigo, com os nossos missionários e passamos o ano aí conversando, trocando ideias. E este seu comentário tem a ver com a próxima indagação que eu gostaria de fazê-lo. Os nossos irmãos, os adolescentes, jovens, líderes, enfim, queridos irmãos preciosos da igreja que desejam esse envolvimento maior com a missão, como eles podem se envolver com a AME, pastor? Aquele cristão que nesse momento quer dar o próximo passo, que está ouvindo essa nossa conversa, que ouviu o senhor em uma plenária, que gostou do projeto desenvolvido nas crianças, nos jovens, adolescentes, que quer ter esse contato, que quer ter essa continuidade. O que ele pode fazer? Nosso tema esse ano da missão, a gente sempre olha para o cenário e escolhemos uma diretriz, um tema que está precisando ser trabalhado. Nós vimos trabalhando há alguns anos sobre a crise missional, então a igreja muitas vezes sendo divertida da sua missão bíblica para assumir outras missões no cenário político, no cenário social, em outros cenários e muitas vezes negligenciando aquilo que é sua missão realmente. Mas ultimamente a gente nota o movimento dos desigrejados, o menor compromisso dos crentes e a gente vê um reduzido interesse pela igreja como igreja, como corpo de Cristo, como lugar de relacionamentos. Então o nosso tema para esse ano na missão é amor pela igreja, amar a igreja, entender a igreja e propositadamente para o desagrado de muitas pessoas nós usamos um templo ou uma construção para representar a igreja, porque muita gente diz, não, a igreja não é o templo, não é? Mas o templo é um símbolo do lugar onde as pessoas se reúnem, a sua casa, da mesma forma como uma casa é símbolo de um lar, o templo também é símbolo de uma igreja, é um ponto de referência, é um lugar focal onde as pessoas vão para estabelecer relacionamentos, vão para aprofundar relacionamentos. Então o templo não é a igreja, mas ele certamente é um símbolo significativo dessa igreja, senão o Novo Testamento não usaria tanto o conceito de templo como símbolo da construção espiritual e da congregação. Então o amor pela igreja é o que nós temos feito e várias iniciativas nesse sentido. Uma delas é como aprofundarmos o relacionamento com as igrejas, então nós relançamos uma ideia que não foi de muitos anos atrás, mas que naquela época não era o momento certo, às vezes a gente é muito inovador e anda um pouco à frente do tempo, mas agora é o tempo, então nós relançamos o ano passado a rede Confide, Confide da palavra no latim, o imperativo para confiar, Jesus usou em Mateus 9 duas vezes essa palavra no latim, confia, ele disse a mulher, ele disse a homem paralítico, confia, então nós estamos organizando a rede Confide justamente para estabelecermos um relacionamento mais profundo com as igrejas, então igrejas que querem esse relacionamento com a missão, querem ser ajudadas, querem receber a nossa ajuda, nós podemos estabelecer esse relacionamento com os nossos missionários a partir da liderança de jovens, de crianças, de adolescentes, dos ministérios de família, da liderança de evangelização e missões e com o próprio pastor da igreja, e a partir disso, então, trazer a igreja para um, nosso portfólio hoje tem 100 famílias de serviços, de recursos, de currículos, de materiais, de tudo que a igreja pode receber, são 100 famílias, cada família, então, normalmente a gente faz isso por consultoria, quer dizer, o missionário vai, senta com o pastor ou com o líder de jovens, vê qual é o problema que está e faz uma receita, uma recomendação, diz, olha, o que nós temos aqui na nossa farmácia, é esse programa, no caso, as pessoas que nos acompanham agora, eles podem ir, por exemplo, na página da AME, e lá, www.missãoami.org é o nosso site, hoje em dia, você termina muito mais operando em mídias sociais do que em web, então, o Instagram é missãoami, no Instagram, encontra a gente, manda uma mensagem, normalmente informando qual é a cidade, porque como a gente trabalha geograficamente, então, a gente já pode direcionar o missionário daquela região, o diretor responsável por aquela região, vai, então, entrar em contato e vai iniciar esse relacionamento. Normalmente, a gente procura ter uma deferência muito grande para com os pastores, não fazer nada com uma igreja sem total entendimento e acompanhamento e autorização de seus pastores, normalmente, o relacionamento começa com um pedido formal do pastor para que a gente possa manter o relacionamento com aquela igreja. E a partir disso, então, o nosso missionário vai fazer uma consultoria e vai. Nossas duas ênfases desse ano são discipulado modelar e desenvolvimento de liderança. Então, nós estamos criando muitos produtos, além dos que nós já temos, muitos programas para fortalecer a capacidade de discipulado da igreja, discipulado vital, um discipulado prático, um discipulado vivencial, transformador. Então, a gente vem trabalhando essa questão, nós estamos para lançar agora um amplo programa de discipulado e, assim, nós estamos fazendo isso justamente quando muitas outras instituições estão falando de discipulado. Então, o que nós estamos fazendo é olhar tudo que estão falando e ver o que falta. Então, o nosso programa é para ter justamente aquilo que falta em tudo que se está discutindo de discipulado. Inclusive, pastor, me chamou a atenção porque, como o senhor mencionou há pouco, o senhor está envolvido com a missão nos Estados Unidos, assim como está envolvido com a missão aqui, mas o senhor, dentro dessa agenda, que precisa ser muito bem gerida, separou um tempo, um tempo de qualidade para caminhar com algumas pessoas numa escola ministerial. Eu estava dando uma pesquisada aqui e eu vi que, de fato, é um projeto muito bonito e que vai nos abençoar muitíssimo, a Escola de Formação Ministerial da AME. Fala um pouquinho, o pastor, desse projeto para ajudar. Olha, esse é um projeto, ainda ontem, nós estamos agora numa jornada de oração, eu estou convocando todos os nossos missionários, eu convoquei todos os nossos missionários, mantenedores, voluntários, uma par de gente, para nós orarmos juntos durante 21 dias, nada de místico, assim, Serão 21 dias, três semanas, nós vamos orar, e também, assim, o principal momento de oração é na undécima hora, também, nada de místico, mas é uma hora muito significativa, pensar naqueles que foram convocados às cinco horas da tarde para a Seara, e mesmo assim foram galadoados pelos seus frutos, mas nós estamos orando nesses 21 dias para cumprir o chamado de Jesus a rogar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Existe uma crise vocacional no Brasil grave, e eu me lembro dos anos 80 quando eu estava no seminário, havia uma crise vocacional muito grande na Igreja Católica, a Igreja Católica estava desesperada tentando resolver a crise vocacional, e a gente pensava, os seminários evangélicos lotados, lotados, meu seminário tinha capacidade para 240 internos, e ele tinha 240 internos, era lotado, lotado. Betel Brasileira que tinha acho que mais de 400 alunos internos, só rapazes, fora as moças, e os seminários estavam lotados. Hoje em dia, o meu seminário fechou, outros seminários que tinham centenas de jovens, hoje não chegam a 10 que estão ali, vão vendendo terrenos, vão vendendo partes e tal, não conseguem se manter, nós temos uma crise vocacional, falta hoje quantidade, falta integridade, antigamente, nessa época do saltoso pastor Edson Queiroz, a gente fazia as conferências de missionários na primeira batista de Santo André, cada vez que faziam um chamado para os jovens, ou na missão Antioquia com o pastor Jonathan, ou na Cairos com o pastor Valdemar, você fazia o chamado para os jovens, iam 200, 300, 400 jovens na frente querendo entregar sua vida, hoje em dia está difícil até aceitar convite para falar em conferência missionária porque não vai ninguém, se vai alguém na conferência missionária no domingo à noite, a pessoa estica a conferência até domingo à noite para ver se pega os crentes que já vão para os cultos mesmo e tal, então está muito difícil, essa crise na quantidade e aí os poucos que vão querem um ministério que dê dinheiro, querem se dedicar parcialmente, você tem o que eu chamo de missiologia da avareza, quer dizer, as novas figuras de sustento ministerial são todas marcadas pela falta de interesse da igreja de sustentar missionários, então você diz para o missionário vai ser bivocacionado, vai... Não tem chamada. Exatamente, ou então você tem dois chamados, é Deus, eu não acho dentro da Bíblia é Deus chamando você para fazer duas coisas, enfim, onde fica a renúncia então, há muitas, um problema muito sério na questão vocacional e aí nós estamos nesse processo, então durante 21 dias nós estamos orando por obreiros, como o Senhor Jesus mandou e eu quero justamente instilar nas pessoas que estão próximas de nós essa vontade de continuar orando por... continuar orando por vocacionados, continuar orando por obreiros que vão para essa área e nós estamos então investindo também nessa área nós tínhamos uma escola de oito dias 72 horas de currículo que era... que é a Empower, como a gente chama que é para obreiros que querem entrar no campo e não sabem como fazer isso então ajudar ele a se organizar a se preparar o que estudar pegar o vocacionado e colocá-lo na reta de realmente se dedicar ao Ministério de Tempo Integral e agora então nós lançamos como nós ainda não podemos lançar o nosso Instituto Bíblico Instituto de Teologia Bíblica será o primeiro Instituto de Teologia Bíblica somente nós ainda não conseguimos lançá-lo nós lançamos uma escola de formação de obreiros serão nove meses com duas mil horas de currículo bem intensivo são 50 horas por semana de estudos vão estudar mesmo de manhã de tarde de noite vão estudar Bíblia em profundidade e durante sete meses eles também terão o eixo de prática ministerial serão mais 600 horas de discipular discipulando pessoas com acompanhamento da nossa equipe discipulando pessoas abordando pessoas o prático deve ser feito então esses sete meses no sertão nordestino dessa vez nas próximas vezes talvez no sertão amazônico no sertão gaúcho mas dessa vez no sertão nordestino que é onde a gente tem plantado mais igrejas com parceiros nesses anos que passaram a AME não planta igreja sozinha ela ajuda igrejas a plantar então nós vamos agora ajudar a formação de obreiros porque esses obreiros vão ter ênfase em plantação de igrejas não é porque a gente quer formar só plantadores de igrejas ontem eu estava falando com o pastor nós queremos formar obreiros que são capazes de ganhar gente porque um obreiro que é capaz de ganhar pessoas ele vai zelar pelas ovelhas com muito mais cuidado do que Jesus falou ou você é o pastor das ovelhas ou você é mercenário quer dizer muitas vezes nós temos entregue ministérios de jovens de adolescentes na mão de mercenários não querendo desfazer dos irmãos mas é uma pessoa que não ganhou ninguém é uma pessoa que não tem compromisso com a vida de ninguém porque nunca ganhou ninguém porque não sabe o valor de ganhar uma pessoa de cuidar de uma pessoa e aí trata as pessoas de qualquer jeito porque não entende o valor delas eu quero formar obreiros que ganham pessoas que sabem o valor de pegar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus que prega o evangelho para essa pessoa que ajuda essa pessoa a resolver seus problemas apologéticos com a religião de origem e tudo mais que aprende quem é Jesus que dá esses passos com essa pessoa e que firma essa pessoa oferece a Jesus um fruto que permanece essa pessoa vai entender o valor e vai voltar para sua igreja disposta a cooperar com seu pastor e ajudar o seu pastor no crescimento da igreja no desenvolvimento no fortalecimento da igreja para tentar quebrar esse ciclo de uma liderança que só tenta manter a igreja e se você fica ali no seu corner só tomando soco do inimigo você vai cair qualquer hora você vai dobrar o joelho no mau sentido e vai cair de cara no chão ou seja não é o melhor você precisa atacar você precisa ganhar pessoas você precisa crescer desenvolver a igreja então não é uma boa ideia você tentar simplesmente manter a igreja como muitos líderes despreparados tem feito às vezes estudou quatro anos de teologia mas não é capaz de viver uma teologia aplicável à vida das pessoas não sabe porque quando uma pessoa chega desesperada porque o seu casamento está acabando não interessa quanto você conhece pode discutir teologia sistemática soteriologia ou enfim pneumatologia ou qualquer outra agia não importa porque você precisa oferecer uma palavra de Deus que transforma que modifica você precisa de uma teologia bíblica que muitas pessoas então terminam vendo como acessória mas quando você olha o texto bíblico você percebe que ele não é dogmático ele não foi escrito para formular dogmas para transformar a bíblia em um livro dogmático você precisa ser reducionista você precisa ignorar praticamente toda a bíblia para poder coar ela e transformar ela num set de doutrinas ou seja nós precisamos de uma teologia vivencial de uma teologia bíblica e é isso que o nosso curso vai oferecer serão 800 horas de teologia bíblica principalmente focada nas cartas pastorais de onde nós vamos tirar uma eclesiologia profundamente bíblica entender o que é a igreja entender como pastorear uma igreja como liderar uma igreja no evangelho principalmente o evangelho de marcos para entender o que é o evangelho que deve ser pregado que é a razão da nossa missão e alguns alguns outros textos bíblicos que vão ajudar a construir essa visão bíblica pastor Zé Bernardo pela experiência que tem aqui CC Cash podcast da Consície Cristã próxima pergunta inevitável como é que as pessoas podem fazer para estudar na escola para se envolver com esse projeto então vai aparecer aqui nos comentários a escola vai exigir renúncia ou seja eu já estou falando aqui que um dos problemas hoje um dos problemas hoje é que as pessoas não querem renunciar a nada e essa é uma das razões da crise missional que a gente sofre da crise vocacional que é renunciar a nada que é continuar com seu trabalho secular que ganha melhor lá do que a expectativa de município tentar encaixar e a gente termina com aquela aulinha de teologia duas vezes por semana no fundo da igreja e termina com obreiros mal preparados que a gente vê através da igreja toda hoje uma falta de preparo robusto sólido de experiência nós vamos ter quase 270 horas de de formação espiritual trabalhando a questão emocional dos alunos o aconselhamento pessoal dos alunos para poder ver identificar dificuldades de caráter de emocionais e trabalhar sobre isso então vai ser bem robusto aí você não dá para fazer isso no fundo da igreja não tem algo estruturado eu tenho EAD não tem EAD eu preciso ajoelhar com a pessoa orar orar junto com ela chorarmos junto com ela ferro afiando ferro exatamente então não tem jeito de fazer isso EAD então é preciso alguma renúncia a pessoa vai ter que renunciar abandonar tudo e vir e não espera para vir no ano que vem outro ano faz isso agora venha então vai precisar abandonar muita coisa e vir vai precisar abandonar conforto apesar que a nossa base missionária é belíssima não tem base missionária mais bonita por isso não se preocupe com elas a gente está na beiradinha de uma represa a gente tem acho que são 300 mil metros acho que em torno de 250 não de 150 a 200 mil metros em mata e depois a gente tem 1.800 metros de praia de frente à represa então é uma base missionária muito bonita minha esposa é especializada em cozinha internacional e ela que cuida da parte de hospitalidade é uma base missionária legal obviamente que são só dois meses na base depois aí vai para o sertão mas o parceiro que vai nos receber no sertão a gente diz já mandei plantar uma roça de mandioca já estão criando uns porcos aqui as galinhas então não vai faltar comida então são na base a um período de recolhimento de profundo estudo bíblico de profunda meditação no campo vai ser um pouco mais de contato com pessoas que não conhecem o evangelho e de discipular de ganhar pessoas de desenvolver então é um programa completo robusto sólido e precisa renunciar então tanto tem que renunciar vai ter que deixar então deixa o emprego já faz isso já que pede para não cumprir o aviso prévio deixa a multa para lá e tal e vem e a igreja precisa renunciar também muitos pastores uma das queixas eu tenho uma pessoa que gostaria de enviar mas é tão útil na igreja que ela não que eu não posso ver como eu vou dispensá-la durante quase um ano se você não tomar essa decisão agora o que vai acontecer nem abre espaço para outros assumirem porque quando essa pessoa sair para a formação alguém vai ter que entrar e aí você vai conseguir desenvolver mais uma pessoa e essa pessoa ela não vai ficar parada no tempo você fica utilizando a pessoa ela não se desenvolve você não desenvolve outras pessoas então desenvolve essa pessoa outras vão entrar no lugar e essa pessoa vai retornar com muito mais capacidade muito mais envolvida e quem sabe do nosso amor pela igreja nós vamos insistir que essa pessoa volte submissa ao seu pastor para trabalhar junto com ele para andar junto com ele segundo a orientação dele então a igreja vai ter que abrir mão dessa pessoa ainda vai ter que investir na pessoa porque eu não tenho dinheiro para encher a barriga desse pessoal sozinho então a igreja precisa fazer uma contribuição financeira a família ou mantenedores para ajudar essa pessoa a se manter conosco e aí existe um processo de seleção então a pessoa faz uma pré-inscrição acho que o link está no nosso Instagram tem ali orientações para um documento de perguntas e respostas com todos os detalhes da escola se tiver dificuldade entra em contato comigo eu posso mandar o link direto para você se tiver dificuldade de achar meu Instagram é josebernardo.job j-o-b então manda uma mensagem eu vou procurar mandar as informações diretamente e aí a gente está selecionando nós só abrimos para essa escola 12 vagas justamente porque a gente quer se dedicar totalmente às pessoas nada místico também nada místico então eu seria místico se fosse 11 porque aí eu ia tentar eliminar ajudas mas são 12 a gente pensou um pouco um número de pessoas que dessem para a gente cuidar pessoalmente ali conhecer cada um e trabalhar e lidar com cada um diretamente então é difícil definir um número 10 nos apareceu pouco 15 já apareceu demais alguém muito sabe o que eu contou a gente ficou com 12 mesmo então vamos orar para o 12 um segundo ser Matias ou então ser Paulo pastor José a conversa está muitíssimo agradável passaria aqui horas conversando com o senhor falando a respeito da obra missionária mas o nosso tempo aqui já enchemos as paciências dos espectadores já demais pastor como de costume todos os nossos convidados deixam uma palavra de encorajamento para aqueles que gentilmente nos acompanharam até aqui eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais seus agradecimentos eu acho que essa palavra que está muito no meu coração ultimamente sobre o qual eu tenho trabalhado que é Mateus 9 e 35 e diante o senhor Jesus andando pelas cidades e vendo as pessoas o estado em que elas estavam né o grego nessa nessa passagem fala mais ou menos de pessoas esfoladas ovelhas esfoladas né que passam por um estresse muito grande que se machucam muito fortemente e desamparadas abandonadas e Jesus faz uma análise disso né Jesus faz uma por que as pessoas estão assim né ele primeiro detecta como é que as pessoas estão e depois ele faz um diagnóstico por que estão assim são como ovelhas sem pastor obviamente pastor de ovelhas é uma figura de linguagem Jesus não estava se referindo a um pastor e a ovelhas de fato mas está usando uma figura essa figura é nitidamente de liderança falta para essas pessoas liderança e isso remete ao evangelho do reino né ou seja falta um rei que guia essas pessoas falta o governo de Deus na vida dessas pessoas elas não são não estão recebendo o reino de Deus o governo de Deus estão sendo lideradas por Deus e então Jesus apresenta então uma solução né a AME seguia muito pelo que a gente chama de instrumento clínico né o exame diagnóstico e a receita nossos missionários estão muito preparados para fazer o exame da igreja diagnóstico então a gente é facilmente vendo esse texto Jesus fazendo o exame encontrando as pessoas como ovelhas aflitas e desamparadas o diagnóstico falta para elas liderança falta para elas o reino e a receita rogai ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara é lógico que a gente olha no capítulo 10 logo em seguida e vê Jesus já tinha ali as pessoas treinadas capacitadas para serem enviadas então no capítulo 10 ele logo diz vão né e pregam o evangelho do reino todas as pessoas nós também se nós vamos rogar por pessoas por trabalhadores para a seara nós precisamos também como igreja estar preparando pessoas que serão a resposta de Deus para isso mas eu quero convidar vocês porque estou fazendo isso e eu gostaria de convidar vocês eu escrevi um pequeno devocionário com temas e aspectos de oração para rogar para trabalhadores pela seara chama obreiros se você quiser esse devocionário me peça eu vou mandar para você o link para você fazer o download eu mando para você o pdf e cada dia nós estamos orando ontem nós oramos por sensibilidade Jesus teve compaixão quando viu as pessoas e isso motivou a reconhecer a falta de obreiros e a necessidade de obreiros quando a igreja é indiferente ela não percebe a necessidade de obreiros então que Deus nos dê um coração a gente invocou a passagem do samaritano esse coração que olha para as pessoas que estão aflitas desamparadas à beira da estrada e que precisam de socorro se nós tivéssemos esse coração a gente vai conseguir clamar por obreiros encontrar esses obreiros então minha palavra final é essa rogai ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara muito obrigado Deus abençoe que seja excelente estado aqui em Capitão Grande que Deus lhe use com poder glória que muitas vezes sejam abençoadas muito obrigado a vocês que nos acompanharam gentilmente até aqui assim nós encerramos mais um Consciência Cristã Caste Deus abençoe até a próxima em nome de Jesus até mais